Mulheres Mulheres são capazes de tudo Mulheres acreditam em contos de fadas Mulheres têm um sexto sentido Mulheres têm medo de barata Mulheres ficam apaixonadas Paixão dessas de enlouquecer As mulheres ficam entediadas E vão embora sem dizer porquê Mulheres guiam mal pra cacete Mulheres choram no cinema Não podem ver um bicho doente Da gente é que elas nunca têm pena As mulheres provocam brigas Mulheres não deixam por menos As mulheres contam pras amigas Se o cara tem um pão pequeno Mulheres 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 As mulheres Mulheres pintam a cara Mulheres raspam os pelos Mulheres Mulheres assistem novelas Mulheres assistem novelas Mulheres assistem novelas E falam pelos cotovelos Mulheres assistem novelas Mulheres assistem novelas Mulheres assistem novelas Mulheres, mulheres, as mulheres Já tive mulheres Mulheres